Boa noite, irmãos do Axé. Tudo bem? Estamos aqui direto do Santo Espírita Templo de Ogum e Caboclo Rompe Núvia. Venho trazer pra vocês uma cantiga em homenagem a Pai Omolu, cantiga de autoria de Vitor Hugo Rosa. Vamos lá? Atotô! Quem é aquele homem alto e forte de baixo das palhas? Esse é o Morro, dono da terra, o rei das almas. Esse é o Morro, dono da terra, o rei das almas. A sua palha é aquele escuro, a sua canção é de mistérios. Ele é o Morro da Calunda, senhor das almas, o Senhor e o Neto. Ele é o Morro da Calunda, senhor das almas, o cemitério. Ele é aquele homem alto e forte de baixo das palhas. Esse é o Morro, dono da terra, o rei das almas. Ele é o Morro, dono da terra, o rei das almas. Quem é aquele homem alto e forte de baixo das palhas? Ele é o Morro, dono da terra, o rei das almas. Esse é o Morro, dono da terra, o rei das almas. Esse é o Morro, dono da terra, o rei das almas. Inscreva-se e deixe seu like, ative o sininho. Pelo amor de Deus. Não esquece, hein? Por favor, gente. Deixe seu like, pelo amor de Deus.